E aí galera, beleza? Estamos nesse nosso 14º episódio da nossa série de Farm Simulator 2015 Aqui na nossa fazenda de ouro Mas vamos lá galera, eu tô vindo aqui com um restinho que sobrou, deixa eu colocar aqui ó Eu vendi quase tudo galera, ficou só um pouquinho de trigo lá E batatas e lasca de madeira E galera, eu acho que no primeiro ou segundo episódio Eu tinha falado que eu tinha achado estranho de não ter as missões Ter grande procura, alguma coisa assim E agora teve galera, isso que eu achei muito massa E isso aqui eu tenho que vender lá no Cargs Descargs, então é no outro lado Vamos lá Isso que eu achei muito massa, porque eu achei que eles tinham acabado com isso Mas não, como essa... Aliás, eu tenho que até colocar o funcionário lá pra começar a trabalhar Como eu tive que avançar agora muito o tempo galera Porque... Bem certinho Cara, nunca mais A hora certinha aqui Ficou pronta pra colher as minhas coisas Adivinha? Começou a chover Que beleza Ela tá ali com grande procura galera E é exatamente por beterraba Então por isso que eu tô vindo vender um pouquinho aqui de beterraba Olha só cara, que show aqui o Cargs Descargas velho Caramba, muito show mesmo Eu vim aqui galera, que a gente ainda tem Eu não ativei o trem ainda Então vou ativar com vocês Aí, beleza Eu nem vi quanto de dinheiro eu tava Hoje eu vou ativar esse primeiro aqui mesmo Aí E vamos der a pezote ali e ativar o outro Aí o trenzinho foi embora Qualquer hora eu vou ativar esse trem E vou seguir ele pra ver aonde que ele vai sumir Aqui eu passo Tomara aqui sim Tomara aqui sim Não Opa, passo sim Vamos lá Aqui galera, tem que dar muito dinheiro nisso aqui Tá, vai lá Deixa eu só ele passar por mim Poder passar aqui Aí, beleza Ah, deixa eu só passar aqui E colocar todo mundo pra trabalhar já, né Novamente eu plantei cevada Em breve aí a próxima colheita já vou fazer pra trigo Ou canola Não sei, vou fazer canola Não, não, não sei Vamos ver ainda O que que eu vou plantar Galera, o inscrito comentou Pra mim Comprar esta lavoura aqui, ó A lavoura 23 Ela custa Vamos ver, ela custa acho que 129 mil Já vim dar uma olhada Eu acho que quando o trem chegar eu já vou ter Esse dinheiro Vamos ver aqui 129 mil e 200 Eu tô vendo galera Eu acho que eu sim Eu acho que eu vou comprar essa lavoura aqui Não sei muito bem ainda Mas eu acho que o próximo objetivo mesmo É essa lavoura galera Porque ali a colheitadeira tá colhendo rápido Essas duas lavouras Então vai ser bem bacana aqui Se eu comprar essa outra lavoura Mas vamos lá Love, eu preciso trazer o meu tratorzinho Aí Vamos fazer a volta por aqui Que ali não tem saída E o trem como sempre Demorando pra calar Mas não tem problema Tem o trem ativado E muito bacana cara Essa mudança ali As esteiras pra carregar o trem Muito show mesmo Vamos atravessar aqui Espero que os trens não estejam voltando Cara Essa linha do trem é muito longa Deixa eu ver se aparece no mapa Olha o tanto que o trem percorre Por isso que É tão demorado pra ele chegar no destino Mas em breve aí Eu vou tá comprando algum carro Alguma coisa assim É E eu vou Seguir ele O primeiro trem deu 3 mil O outro vai ter que dar muito mais Vai ter que dar uns 50 mil no mínimo Porque eu vendi muita coisa galera Muita coisa mesmo O trem Deve tá chegando Ah galera Me comentaram também Quando eu trouxe o mod Dos trator Zetor Me comentaram pra mim Tá fazendo Somente com mods brasileiros Galera Eu vou focar sim Em mods brasileiros Mas é Hã? 8 mil só Ah não Mais 23 mil Mais Ah tá Nossa Isso aí eu acho que Das primeiras vendas Acho que ele mostra Ah tá O venda Você ganhou Opa Volta ali pro real time Cara Eu não posso avançar nada Do tempo aqui Senão Eu acabo perdendo 146 mil Vai dar pra mim comprar Lavora Maravilha É Eu vou tá focando sim galera Em mods brasileiros Que eu acho muito bacana Mods brasileiros Mas vou trazer Também Olha só Ele vai de arrasto É Mas eu vou trazer sim Mods estrangeiros galera Porque tem muitos mods Com função Muito legais Cara É Mods brasileiros Também são legais Mas tem alguns mods Cara Que são muito show Como eu vou Próxima coleta Vou colher conservada Ah vamos plantar trigo Foi uma coisa que eu nunca plantei Então vai lá Plantar trigo É Tem mods galera Gringos São muito show Cara Muito bem detalhado Igual esse aqui É um exemplo Você vê a ventoinha Você acelera Ali ó O pedal do acelerador Acelera junto Isso que eu achei Muito bacana Nesses mods Então Eu vou trazer mods brasileiros Com uma maior quantidade Sim Mas que eu também Vou trazer mods americanos Aqui também Eu vou Vamos só descarregar Aqui essa colheitadeira Ah eu achei Que ela já tava quase No nível Porque ela tinha Tirado o cano Aqui pra fora Não tem problema Eu não sei se eu fui lá Recolher os ovos Das galinhas Depois que eu avancei O tempo Eu acho Pelo que eu me lembro Não Então tem que ir lá Ah só basta ver Pelo inventário Então deixa eu só Descarregar ela aqui Vamos ver aqui Ó ainda tá 1 ponto Nossa mas 21 horas Ainda vai essa promoção Vai demorar demais ainda Pra mim Feno Eu nunca vendi feno Cara Então o que que Ah é o preço Ah tá certo Tanto que eles estão pagando 11 euros Caraca velho Ovo Coisa de ouro Lão 1,20 Leite 1,40 Fertilizante Esse aqui é pra mim Comprar Não é Eu acho Sementes 0,60 Vamos pro outro Ah não Ovos na mochila 18 Ovos Ah 20 28 Tem muito ainda lá Pra eles Acho que é 70 ovos Ou 72 Não me lembro bem O certo número De ovos que precisa Tá lá Pra mim poder recolher Que é o limite No caso né Que suporta lá Mas vamos vir aqui Eu não vou engatar Essa carreta agora Que não tem necessidade De eu ficar Só esvaziando aqui A coletadeira Com duas carretas Mas vamos lá Tá escurecendo Eu não quero gravar A noite Como eu disse pra vocês Galera Gravar a noite Aqui pra mim É muito ruim Eu não sei o que aconteceu Antigamente Não ficava tão escuro Eu não sei se Teve alguma atualização Farm Simulator Que deixou tão escuro Eu tentei achar galera Brilho noturno Alguma coisa assim Nas configurações Do Farm Simulator Mas não consegui Então eu vou tentar Ao máximo aí Não gravar a noite Aqui com o Farm Simulator Pra vocês Que se não fica muito escuro Eu tenho que ficar editando No Vegas Aí as partes Tipo ali A hora Fica muito brilhoso O mapa Fica muito brilhoso Mas Eu vou tentar Evitar O máximo Mas eu sei Que não é impossível Mas eu sei Que não é impossível Que uma hora Ou outra Eu vou ter que gravar Com vocês Mas vamos lá Vamos só descarregar Aqui a coletadeira Bom galera Eu vou finalizando Esse episódio Por aqui Se você gostou Desse like No vídeo Compartilhe Que te ajuda demais Em direção do canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima